A Clínica da Mulher e da Criança do Hospital de Famalicão deverá ficar pronta em finais de março. A data foi apontada pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave na cerimónia de doação de um ecógrafo pela empresa continental Mabor Auxemã. Esse ecógrafo vai precisamente apetrechar a Clínica da Mulher e da Criança que está a ser construída no Hospital de Famalicão num investimento de 300 mil euros. Mais uma vez, a continuação do Mabor teve a gentileza de nos oferecer um equipamento. Como sabem, nos últimos três anos oferecemos três equipamentos, um raio-x portátil, um ecógrafo no ano passado e um novo ecógrafo este ano. São equipamentos orientados para a pediatria e para a ginecologia obstetrícia, que são as especialidades que nós estamos a concentrar na Clínica da Mulher e da Criança. A Clínica da Mulher e da Criança é um projeto que já temos procurado desenvolver, estamos vindo a desenvolver já há cerca de dois anos. Há uma parte que é componente de requalificação de espaços e de construção civil e há outra parte que é, naturalmente, de reforçar a quantidade e a qualidade dos equipamentos que ficam ao despósito dos nossos profissionais. A Clínica da Mulher e da Criança é financiada pela Câmara Municipal, que compartilha em 50% e pela Sociedade Civil e Empresarial do Conselho. No caso da construção da Clínica, pensamos que vamos dar um passo importante na melhoria das condições, quer de trabalhos profissionais, quer de atendimento dos utentes. E, portanto, todas essas ajudas são ajudas muito importantes porque, como toda a gente sabe, há dificuldades na saúde, o próprio Ministério e o próprio Governo têm reconhecido. Estivemos na saúde, como levantou certamente noutras áreas, há alguns anos sem investimento na sequência daquele período da Troika, como habitualmente se diz. Nós estamos agora a procurar recuperar, mas a recuperação é sempre lenta, sobretudo face à nossa ansiedade de queremos fazer melhor. A Continental Mabor deu então o seu contributo com a oferta de mais um ecógrafo. Cabendo dentro da nossa perspectiva do que é o apoio a quem precisa, que é a parte da população mais desprotegida, que são sempre os bebés, as crianças, que esses têm pouca defesa, dependem de adultos, portanto, têm que depender de um Estado interveniente ou não, e, portanto, nessa altura, se algo não existe, a criança não sabe e não pode defender-se. Então, cabe-nos, dentro da nossa política de responsabilidade social, ajudar na medida em que podemos. O equipamento agora oferecido está orçado em mais de 20 mil euros e vai apetrechar a Clínica da Mulher e da Criança, que deverá abrir em final de março.